Arroz de Bacalhau Olá, bem-vindo ao Necas do Valdez Canal. Hoje vamos fazer aqui um arroz de bacalhau. Vamos usar postas do lombo. Há aqui uma um bocadinho mais fina. E vamos cozer o bacalhau agora. E depois vamos aproveitar as suas febras. Vamos tirar as espinhas de fora. Ficar só com as febras. Portanto, é essa a principal diferença em relação às outras receitas que tenho aí de arroz de bacalhau. Portanto, vai ser um arroz de bacalhau sem espinhas. Portanto, vamos cozer aqui o nosso peixe em água. Ele não precisa cozer muito. Portanto, será menos de 10 minutos. Penso eu. Mas nós vamos ver com o tempo como é que ela evolui. Portanto, nem vamos pôr sal na água. Porque este bacalhau é bacalhau que foi comprado seco e salgado cá em casa. Portanto, vai estar bem assim. Portanto, vamos deixar cozer aqui uns minutinhos e já voltamos. O bacalhau está cozido e vamos passar ao refogado. Portanto, vamos começar aqui a fazer o nosso refogado. um condinho de azeite. Aqui duas cebolas médias picadas. Por aqui meio do cebola de alho, dentes de alho. Vamos deixar agora isto fritar aqui um pouco. Isto tem um pouco de azeite, mais um bocadinho. um bocadinho. Ok. Sabe? A cebola está bem assim. Não a queremos muito puxada para não ficar um desesta. E vamos agora juntar aqui três tomatinhos. E vamos temperar aqui com um bocadinho de pimenta branca. Assim um bocadinho. E aqui uma colher bem cheia de pimentão. Mais um bocadinho. Assim. Está bem? São colheres de café. Agora vamos tirar aqui as espinhas ao bacalhau. Para ele ficar pronto. E ainda não está 100% cozido. Mas agora quando depois o juntarmos ao arroz, ele vai acabar de cozinhar. Vamos ter que cuidar para tirar as espinhas, isto que ele tem. Isto, a pele, é uma opção. Há pessoas que gostam, que é o meu caso, da pele. Põe-na sempre. Há outras pessoas que não gostam. Portanto, aí é que é o momento de tirar. Vamos pôr aqui isto. Vamos juntar. Portanto, e agora é assim este trabalho manual, até estar todo limpinho. vai-se tirando assim. E à medida que estamos a fazer isto, portanto, é um bacalhau de lasca. Estamos sentindo se encontramos alguma espinha. Vou tirar, não é? Não tem. Vamos pegando assim as nossas lascas. Agora aqui temos já o nosso bacalhau pronto. E temos aqui umas belas de umas lascas. Estão bem gordinhas. Muito boas. Portanto, isto vai ficar muito bem. Vamos passar aqui este refogado com a varinha. Ok. Vamos deixar cozer agora mais uns minutinhos e depois vamos começar a fazer ovos, a cozer ovos. Agora vamos fazer aqui um copo, mais um bocadinho de arroz. Um copo e um bocadinho. Vamos pôr mais água. Água de cozer o bacalhau. Aqui está o nosso arrozinho. Esta base está aqui cremosa. Temos de ter cuidado para impedir que o arroz cole, meio queime. Temos de ir mexendo e deixar cozinhar lentamente. Agora aqui temos o nosso arrozinho. Como veem, está aquele barulho de falta de água. Porque o creme está muito grosso. Está muito grosso porque eu quero, não é? Acho que fica muito bem assim. Agora vamos juntar aqui o bacalhau. Vamos envolve-a e fica pronto a servir. Agora isto não se pode mexer muito que é para não sair ao bacalhau, não é? Ok. Aí está. Aqui temos o nosso arroz de bacalhau sem espinhas. Está pronto. Vamos desligar e vamos servir a nossa foto ao final. Vamos começar.